Eu te dei um palco na semana passada Acho que era melhor você lotar, mano Você sabe que eu vim pra te falar Você pode tentar, mas hoje não tem rei pesca de fato Só vá, ei É, então tudo bem Você achou que você encaixou no beat No fim das contas você mandou bem Só que meu mano você não entende Aqui eu te mando ir embora Esquece o meu vulgo fora da batalha Aqui dentro me cita até quando eu tô fora Quero se passear, toma no seu cu Você é um cara que ama, mano, se não te assusta Porque o bagulho aqui é bem louco Meu parceirinho, cê não manda bem É loop deck, então é a volta Não ganho hoje, volta semana que vem É tipo assim, mano, você não entende Que o bagulho é louco, é só pipoco E você tá achando mesmo que cê vai chegar no topo Esse é o bagulho, cê não entende Meu parceiro, sai que é andarilho Hoje você vai tomar um pau Cê só pode contar com a vitória do filho É tipo assim, o bagulho é louco, meu mano Eu já vim preparado, é 45 segundos E é só isso que eu preciso aqui nesse versado E agora o beat acaba, né? Você sabe que cê vai testar sua fé Porque você é uma né Uma né Barulho pra botar Barulho pra botar, né, pô Mas terminou que eu acho que o saque foi superior Barulho, mão pra cima Barulho É isso, sai com o primeiro round Sai com o mesmo Que volta é ele mesmo, pivéi Sai com o mesmo Patrocínio Luptec, meu irmão Fala nisso, vai tá rolando uma rifa aí, ó Vai fazer o fly da Samanbe Street Luptec que vai tá prestando Luptec vai fazer o fly lá Patrocínio FP Vai tá rolando lá um fone lá, bluetooth cabuloso Sai com o volta Sai com o volta Vamos ver se ele sai com a vitória hoje Sai com o volta Perdeu o time faz duas horas É, pai Cê tá atrapalhando já um pouquinho Ficando na mão Não é mal, tá ligado? Nós é ruim Tô brincando Bota a mão Bota a mão Pode colar, Pivertão Bota a mão Tô nem precisa de vibe pra eu bater nesse otário Parcero, eu já tinha cansado E hoje meu parceiro é Pau no seu cu Igual no do Bolsonaro Você já tá pegando essa visão, meu parceiro Que aqui você sabe que você já se fudeu Ele vai gravar a batalha e depois vai apanhar Vai falar Puta que pariu O vídeo até corrompeu Esse é que é o bagulho, meu parceiro Você pode crer Porque o saico tá chegando no bagulho Somente pra espancar você Você tá ligado, mano? Que esse é que é o bagulho Aqui eu te garanto Cê não chega na final Qual é a thumb do vídeo Ou qual que vai ser o título Te dou a dica Bota lá Apezinho tomando um pau Com o cabulho é louco Já tô gravando Pô Pô Será que você tá pronto Pra mandar de volta hoje? Ou o meu bom? O O O crdess O O O Mano cala aqui a sua boca Você tá ligado, parceiro Que agora te abato no instrumental Sabe por que? Você não passa de bolsão Você toma o pau E fala Paga lá, eu mandei mal Essa que é a parada, rima de quebrada Sabe que agora cê não passa aqui de um fã E não tenta vir falar que essa porra era mentira Se você falar demais eu mostro o print do Instagram Você tá ligado, você tá ligado Tudo que ajuda, se esqueça Essa que é a parada, cê curte, bate cabeça Bateu tanto, esquecer a surra da semana passada Até melhor você voltar meu aliado Sabe que agora meu parceiro está em frente O vídeo corrompeu Essa que é a parada, ele corrompeu por ódio do seu nível de competência Então, acho que é melhor você voltar meu truta Esse cabeçado Porque cê sabe que pra mim tão desgraçado Acho que eu não viro round, então hoje você consegue ficar empatado Barulho do comentário Barulho do comentário Não sei porque terminou que acho que o apêzinho vou esprender o barulho e vou pra cima Sai Sai com a próxima fase Muito barulho do apêzinho Amaldiço Eu quero dizer que pro pedido do apêzinho eu não gravei a batalha Essa batalha não é de boa Vai como é que tu sabe essa